Minha mãe No meu peito Não se quer Se não insiste Não há ninguém que desiste No ano vivo satisfeito Não lhe dê maior cuidado A este modo de cantar É um destino barcado Quando sofre o canto vale Antes isso que chorar É um destino barcado Quando sofre o canto fado Antes isso que chorar O fado é triste solidão O fado existe em todos nós É dar fala ao coração Cantar com essa voz Cantar vivo com Deus Tenho a sida que Deus quer Quando sofre o canto Quando sofre o canto É feliz Quando o fado é permanente Dá tristeza que eu sei Mas quem o canto é feliz 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 É feliz